A Polícia Civil de Santa Catarina, por intermédio da Delegacia do Município de Bombinhas, anunciou o indiciamento de uma turista argentina de 32 anos, pela prática reiterada do crime de racismo. O episódio teve início no final de novembro, quando turistas argentinos entraram em conflito com funcionários do pedágio da Taxa de Preservação Ambiental, na entrada da cidade. A discussão surgiu porque uma família argentina se recusava a parar seus veículos no pedágio, alegando isenção do pagamento devido à posse de imóvel no município. Segundo as investigações, mesmo os veículos isentos precisam parar e apresentar o documento com QR Code de isenção para liberação, o que os turistas se recusavam a fazer. Apenas veículos com placas brasileiras isentas podem passar diretamente. A Polícia Civil teve acesso a cinco vídeos. Em três deles, essa mulher aparece xingando os funcionários daquele local de negros de merda, macaco, entre outras ofensas de cunho racial. A Polícia Civil ouviu aproximadamente oito funcionários que estavam no local. A suspeita foi interrogada, assim como seus familiares, os quais também foram acusados de terem proferido ofensas racistas, porém não ficou demonstrado nos autos. Música Música